E a dona da bola trazendo a emoção do esporte pra você. Nova Veredas FM, mais que um estilo, uma paixão. O Famorelli lançava ali dentro da área pro Hernani, mas saiu. O goleirão Edmilson pegou firme sem dar troco, hein Fabiano? É meu caro narrador dos abraços, uma bela bola. O Edmilson encaixou e já repôs a bola em jogo, segue 0x0, informando o piso e parede. Drogaria Nossa Senhora do Rosário traz os comentários do chefe ranchinho, né? Drogaria Nossa Senhora do Rosário, o cliente em primeiro lugar na Vida das Palmeiras, número 500, no centro de Ponte Espaço, telefone 373521-2339, ranchinho. Oito minutos jogados, 0x0, ranchinho. Isso, 0x0, mas o Famorelli tá tomando iniciativa do jogo. Já chegou aí pra fazer o gol várias vezes e lá vai o Famorelli. E olha o Hernani, dominou no peito, mandou no pé esquerdo, Edmilson faz a catada, o rebote na trave e essa bola do Mantena não entra. O time de Araújo tá tendo dificuldade pra sair, não tá achando os contra-ataques e com isso o Famorelli tá gostando do jogo. E olha o Tony tentando puxar o primeiro contra-ataque, entregou no meio pro Gustavo, mas no meio tem jogador do Araújo posicionado, era o Tebinha. Ele devolveu ali pro Tony, mas agora recuou. Começa novamente o equipe do Araújo, virou do lado direito pra esquerdo o Ceará, estendeu o pé com o segundo domingo, que boa bola do Ceará. Já entregou pro Hernani, que boa bola, atenção, ele tem habilidade, parou, levou pro meio. Vai mandar o sapato dali, bateu, explodiu nas águas. Vai saindo tranquila, defensiva do Araújo. Oi, Famiano. É, meu caro, todos os abraços. Uma bela bola do Hernani ali, mas pegou em cima do Ledson. E aí, a equipe do Araújo já pegou a bola, já tá no campo de jogo, e roubando elétrica a Padre Limeira. Vai o Araújo do lado direito, olha o ataque. A equipe do Araújo tentando fazer o primeiro gol, tentou ali o Humberto fazer a proteção, sai o equipe do Famorelli. Símbolo ali, o Humberto entregou o ouro pro bandido, cruzamento, o Araújo chegando, tirou a zaga, sobrou ainda ainda, o repórter do Araújo, chegou o chocolate, resolveu o xerifão ali na zaga, e dá-lhe lançamento pro Romeu, chegou a zaga, deu um beco pro alto, enquanto tá lá no alto, não tá aqui embaixo. Ei, Famiano. A cenoura do grupo, piano, piano, com dificuldade, conseguiu passar pelo Gustavo, levou pro meio. O João Paulo Batista girou, que boa bola do João Paulo, entregou pro Mantena, dominou com dificuldade, o Adirnani salvou ainda, tocou o João Paulo Batista, vai sair o gol, atenção, João Paulo, bateu de canhota, vai, tá no... Número 5 na camisa de João Paulo Batista, 10 minutos, 50 segundos do primeiro tempo, entrou tabelando o número 5 do Famorini, João Paulo Batista colocou, 1 a 0 pro Famorini aqui no Pedro Lino. João Paulo Batista foi pro fundo, Redi partiu pro abraço, agora, Famorini 1, Araújo tem 0, João Paulo Batista, hein, Famiano? Redi informando o Barroso alto, e olha o Araújo tentando chegar, e quando vai chegando, ele viu o Melchor, ele marcou o pênalti. Penalidade máxima a favor do Araújo, o Melchor pra cima do atacante. Boca o número nesse atacante aí, Aroni. Número 9, cabelo. O cabelo entrou, deu um corpo o Melchor, embarcou e cometeu o pênalti, tá marcado, hein, Aroni? É, na minha visão, certinho, né, é a arbitragem que foi pênalti, né, o jogo foi muito prudente, né, deu aquela cama de gato em cima do nosso amigo aqui, o cabelo, né, o cabelo, que no jogo passado, se marcou contra a associação, tem 3 gols do Araújo, agora só tem pênalti aqui, pênalti para o Araújo, pode tentar o empate, na bola, Tony número 19. Tony 19, ele vai pra cobrança, atenção, o garoto Tony, ele que vai ter responsabilidade de buscar o empate, aqui no Pedro Lindo da Costa, 1x0 para o Famorino, penalidade a favor da equipe de Araújo, vai por lá o goleirão Rafael, faz aquela ali, aquela mandiga, aquela catimba, a arbitragem do Gleison Rufo vai se posicionando, atenção, Tony na bola, Rafael no gol, a equipe de Araújo tem a chance do empate, atenção, a cidade toda de Araújo, ligada aqui nas ondas da Rádio Nova Veredas, torcendo, buscando esse empate aqui, em bom despacho, atenção, já autorizado, Tony correu, bateu, e o gol! 19 na camisa de Tony, para empatar aqui no Pedro Lindo, 15 minutos jogados do primeiro tempo, na cobrança de pênalti, ainda o goleirão tocou, mais a bola, entrou, cruzou a linha, empatou aqui no Pedro Lindo, agora, Tony 19 empata, 1 a 1 aqui no Pedro Lindo, hein Aroni? falta em cima do lateral Humberto, e está lá Hernani, Hernani, o da camisa 9 para cobrança, é balançada dentro da área da equipe do Araújo, segue, 1 a 1, informando, abraçando o nosso Mazinho Uniformes, que passou por aqui, falando, fala aí que eu estou ouvindo, Mazinho Uniformes, abraço para o Mazinho, atenção, já autorizado, o Hernani bateu diretor de mil, foi lá em cima, de punho fechado, conseguiu, avançando de aliviar o perigo, e no rebote, chegou a falta de ataque, ele está querendo, a virada aqui no Pedro Lindo da Costa, essa partida é muito importante, para as duas equipes, cada uma ali, buscando, boa indicação, muito, decisivo, é a chamada partida de 6 pontos, quem vencer já deixa o outro, na saudade, não é qualquer aplauso, mas vai 6 pontos, bem, Núdi, opa, logo após vale a liderança, né, uma associação que, dormiu na liderança, fez 7 pontos, quem vencer logo mais, Famorini, o recreativo, volta para a liderança, atenção, olha o Araújo, bateu a bola perigosa, Rafael, tiro na hora, aquela aí entrando, vai, Aronê, muito bem, com a bola, no canto direito, a bola, o tíder é certo, o Rafael, muito bem, só deu uma espalada, pelo lado, e vai o Famorini, e atenção, agora tem, tirou, o Roberto, tirou bem, achou o chocolate, foi lançado o volante, da equipe Famorini, que boa bola para o Rubiozinho, e olha o Famorini chegando, no meio da área, o Matrana está pedindo, rola mais a prazada, para o Mariano, chegou a prazada, não porque é mais nada, o Fabiano, é o Aender com o Hernando, novidade, o Hernando se estranhar com alguém, chefe, novidade, para mim é novidade, é uma coisa que acontece, que a gente fica aí esperando, agora o Guilherme é bom de bola, mas na verdade, ele tem o sangue quente, ele tem o descontrolado, olha o Tebinha, bateu direto, o Guilherme, o inimigo no peito, o Marcelo Mori, que está lá em luz, sempre de rádio ligado, junto misturado, vem o pedido da bola, o Hernando, de cabeça, mas chegando, foi o Guilherme, pênalti, o Hernando, eu sinceramente, não ouvi também o cartão, então ele fica na expectativa aí, sabe, se ouvi de fato, o cartão, para a equipe, o Araújo bater, de fato, o certo é que, o Famorini tem a chance, do desempate, do Guilherme, na primeira canada, mas não, então eu também, não vi o pênalti, o Edmilson, acertam, atenção, o Clayson Rufo, já autorizou o Piano na bola, atenção, o Edmilson, atenção, o Piano bateu, o Edmilson, o Caetou, o que vocês pegou, o Edmilson, olha o carão, está aparecendo, o Beninho, o Afamiano, a grande área, realmente, no cantinho, na esquina da grande área, atenção, mantena, bateu, a bola, Edmilson, fechou, o Edmilson, o Edmilson, deu um suco na bola, já tirou, a bola, já vai ficando, a equipe do Araújo, tentando contratar, chegou a zaga do Famorini, já roubou o chocolate, pode mandar o sapato, ele bateu, a bola, sumiu demais, do defunto com o Ceará, que boa bola, do lado esquerdo, está pedindo o Hernani, já mandou a bola curta, mantena na entrada da área, de boa, vai, atenção para o Chão, não tive a impressão, a Pipe Banda seguir, olha, do outro lado esquerdo, olha lá, pego, o tropeiro de marcado, o Renato Destel, quando dá um lance, lá chama ali, três, quatro jogadores, a zaga, conversando com o meu campo, é a instrução ali do treinador, eu bebi água, eu bebi água, não estou vendo a instrução não, estou vendo, é só água, está certo, mas no sábado à tarde, depois do almoço, é complicado, daqui um pouquinho, a informação, mas não, Fabiano, imagina aqui, quem foi, o Edilson, número 14, o Edilson, ok, ok, o Edilson, portanto, expulso, então o cartão não foi para o três não, porque agora esse mesmo, rapaz, eu estou com o cartão, essa camisa, não, essa camisa, não, mas está desculpada, essa camisa aí, não dá para condenar ninguém não, aí, mas também, foi aqui atrás, é, de longe, é o rapaz aí, o Minguim, ou o Edilson, isso aí, atenção, uma cobrança com o Enano, e bateu, agora sim, e aí, o Edilson, e aí, e aí, o Edilson, o Edilson, o Edilson, o Edilson, Vão terão jogados 40 minutos do primeiro tempo, voltou bem no plano de Alacrita, ganhando também da equipe do Braújo, ganhando, é, Nuno? Então, com esse placar, Ranchinho, a classificação do Fomorini, a associação já acerta, tira de qualquer maneira a cheira do Braújo, mas nesse momento, desvão de cabeça para o Alacrita. Vai lá, Nuno Gideon! Vai lá, Nuno Gideon! Vai lá, Nuno Gideon! Vai lá, Nuno Gideon! Vão terão educadas, essa é só boa! Vai lá, Nuno Gideon! Vai lá, Nuno Gideon! E aí